Música Um dia um meninho torto Morar numa casa torta Andar no caminho torto Sua vida era torta Um dia um meninho torto A vida encontrou E tudo que era torto Jesus vem direitou Havia um meninho torto Morar numa casa torta Andar no caminho torto Sua vida era torta Um dia um meninho torto A vida encontrou E tudo que era torto Jesus vem direitou Havia um meninho torto Morar numa casa torta Andar no caminho torto Sua vida era torta Um dia um meninho torto A vida encontrou E tudo que era torto Jesus vem direitou Havia um meninho torto Morar numa casa torta Andar no caminho torto Sua vida era torta Um meninho torto A vida encontrou A vida encontrou E tudo que era torto Andar no caminho torto A vida encontrou E tudo que era torto 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 Jesus vem direitou E tudo que era torto